Assim, de carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Boa tarde, seja bem-vinda a mais um espaço feminino E hoje mais feminino que nunca Deus criou a minha mulher E nós somos bem diferentes Nas emoções e também nos períodos da vida A mulher tem seus ciclos A gente viu aí na abertura Uma gestante E hoje nós vamos falar Alguma coisa que está relacionada também A isso, olha só Nós vamos falar hoje sobre TPM E menopausa Na Bíblia a gente já vê Umas pinceladas disso Lá a gente vê Ela já estava com a idade avançada Mas Deus operou o milagre E fez com que ela tivesse um filho Então tem várias ali Situações da Bíblia Que fala a respeito dos períodos da mulher Como a menopausa E eu quero apresentar Para vocês os nossos convidados Aqui a Andréia Ferreira Que é ginecologista Obrigada pelo seu retorno Obrigada por estar aqui de novo com a gente Deus te abençoe Você também Vamos conversar É mais ou menos por aí, né? Isso Essa diferença é muito grande Do homem e da mulher, né? É A mulher tem a fase da adolescência Da menarca Onde ela começa a menstruar E ela está pronta para procriar Digamos assim E engravidar E depois a gente entra na fase da menopausa Que é aquela pausa mesmo Que é o climatério Primeiro quando ela começa a falhar Essa menstruação É oscilando E aí ela vai oscilando Oscila devido aos hormônios Oscila também o humor Ela tem mais chance de ficar mais irritada Mais deprimida E depois vem a menopausa Efetivamente que é quando ela para de menstruar Dois anos sem menstruar Já é considerado menopausa E é o que a gente fala hoje em dia Dentro da medicina A gente tem que respeitar a parte fisiológica A gente tem que respeitar o que Deus criou Né? Perfeito E essa é uma fase que a gente tem que respeitar e cuidar E que a gente vai bater um papo extenso aqui A Karine também Ela está aqui com a gente Que é quiropraxista Eu perguntei para ela O que é isso? Me explica um pouquinho Fala um pouquinho para a gente O que é isso? Então a quiropraxia Ela trabalha diretamente no diagnóstico Prevenção E tratamento do sistema neuromúsculo esquelético Através de manipulações Que são ajustes articulares Onde a gente vai corrigir o alinhamento da coluna Obviamente trabalhando na parte de interferência nervosa Fazendo com que o sistema nervoso central Se comunique com o resto do corpo E isso vai auxiliar a mulher? Auxilia nessa questão da TPM e da menopausa? Tem muita relação, sim Porque muitas mulheres têm enxaqueca, cólicas E essas cólicas irradiam para a região lombar, coxa E aí sentem esses desconfortos Então a gente trabalha nas manipulações Para que dê o alívio da dor E elas também são mulheres com experiências nessa área Nessa questão da TPM Será que elas têm TPM? Será que eu tenho TPM? Já tive TPM? Você em casa tem TPM? E também temos aqui outra representante feminina Que é a Dedilane Tudo bom? Olá, tudo ótimo, graças a Deus Vai cantar para a gente no Vores Abençoados Fala um pouquinho do seu trabalho É, então Esse trabalho é Estou no segundo CD João 3,16 O primeiro foi Deus tu és fiel E está sendo uma honra pregar o amor de Deus aí Você vai cantar para a gente Reina em mim E verdadeiro adorador Isso aí São músicas que você vai conhecer Se ainda não conhece, né? E a gente vai poder ser abençoado pela sua canção E ainda vamos ter artesanato com a Carol Chagas Que vai fazer para a gente boneca de feltro E ela já preparou ali, né? Uma Isso Que é a princesa Bela Da Bela e a Fera Isso Está linda, parabéns Obrigada 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 E poder dividir, né? Os segredos também aqui com a gente Sem dúvida Obrigada Já passou por alguma situação dessa aqui? TPM? Há muitas vezes Infelizmente Muitas vezes Crises horrorosas de enxaqueca Acontece muito E fazer esses artesanatos te ajuda? Ajuda Ajuda Muito Acalma muito Com certeza Com certeza Porque mantém a concentração, né? Então a calma ajuda bastante, sim E a gente fica trabalhando um pouquinho mais focada, né? Isso Quietinha Isso É um trabalho por ser manual É algo que relaxa, é algo calmo Não tem ninguém falando com você Então ajuda a te acalmar, né? Tem tudo isso Perfeito Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu vou aprender contigo toda a sua técnica Passar pra todo mundo que tá aí em casa É... A TPM A gente fala assim Ai, tá com TPM, né? TPM Daqui a pouquinho você vai... A gente vai desvendar todos esses mistérios Se é realmente isso Só é esse estresse, né? E desse período que a mulher tá vivendo Ou é algo a mais E se é algo mais sério, né? Que pode ser algo mais sério Mas antes disso Vamos adorar o Senhor Vamos pra cá? Vem pra cá Pra nossa sala Pra gente cantar Reina em mim Quero me preparar Pra me encontrar Com meu Rei, meu Salvador E meu Senhor Quero me esvaziar de mim Me encher do Teu Espírito E hoje me derrumar Aos Teus pés Ser bem mais do que já sou O meu querer E fazer Tua vontade Ao meu prazer Todas as manhãs preciso E quero ouvir Tua voz Santo Espírito Vem de alma sobre nós Espírito Santo Enche a minha vida Quero estar pronto Para a Sua vida Espírito Santo Espírito Santo Porta o meu ser Vem reinar em mim Quero Tua presença aqui Jesus Quero Tua presença aqui Dentro de mim Quero me preparar Pra me encontrar Com meu Rei, meu Salvador E meu Senhor Quero me esvaziar de mim Me encher do Teu Espírito E hoje me derrumar Aos Teus pés Ser bem mais do que já sou É o meu querer E fazer Tua vontade E fazer Tua vontade É o meu prazer Todas as manhãs preciso E quero ouvir Tua voz Santo Espírito Santo Espírito Vem de alma sobre nós Espírito Santo Enche a minha vida Deus em mim Quero estar pronto Para a Sua vida Espírito Santo Porta o meu ser Vem reinar em mim Quero Tua presença aqui Mais Mais do Teu poder Mais do Teu perdão Mais do Teu amor Mais da Tua unção Deus, eu quero ver Hoje o Teu poder Transformar minha mente e coração Mais do Teu poder Mais do Teu perdão Mais do Teu amor Mais da Tua unção Deus, eu quero ver Hoje o Teu poder Mais do Teu poder Transformar minha mente Com você Coração em meu coração Espírito Santo Enche a minha vida Quero estar pronto Para a Sua vida Espírito Santo Oh, Deus Porta o meu ser Vem reinar em mim Quero Tua presença aqui Vem reinar em mim Quero mais de Ti Eu quero mais de Ti Vem reinar em mim Quero Tua presença aqui Jesus Jesus Falar de TPM A TPM é caracterizada Somente por esse estresse É simples assim Ou é algo que pode ser grave Que precisa de um tratamento mais sério A TPM é caracterizada No período Dez dias antes da menstruação E para isso A mulher não pode estar tomando Nenhum contraceptivo Se ela estiver tomando Contraceptivo hormonal Ela não tem essa alteração hormonal Se ela não tem essa alteração Esse pico Não é caracterizado o TPM Pode ser uma irritabilidade Alguma coisa assim Agora A TPM Propriamente dita A mulher Ela fica mais inchada O edema acontece na perna Ela reclama de dor na perna Por isso também Que ela reclama de enxaqueca Ela também pode reclamar De irritabilidade Insônia Então Tudo isso se mistura Pode gerar problemas interginais Dores nas costas Ela fica Tensão no muscular Isso Ela fica com prisão de ventre Ela fica mais tensa Por isso que várias Várias formas de tratamento A gente não trata com uma só Então a gente tem que procurar o médico Para conversar Uma coisa que a gente não falou Mas que é muito importante Ela chora muito Chora Chora Ela fica mais sensível Ai amor De repente chora De nada E aí a gente pode fazer Tanto os tratamentos medicamentosos Como não medicamentosos Para poder tratar Agora também pode ser agravado Quando a paciente está com depressão E aí as pessoas acham Ah não, é só uma TPM Não é Pode ser um sinal mais grave Você falou que é um período de 10 dias Isso, 10 dias antes da menstruação descer Às vezes bota até culpa na própria TPM Na própria depressão E vai escondendo o diagnóstico da depressão Que é uma doença grave E precisa ser tratada Então mulheres que não ovulam Ou por exemplo Que fizeram algum tipo de cirurgia Tiraram o ovário, útero Elas não têm Não têm TPM Ciclos E as mulheres também não têm TPM Não têm TPM Então a gente precisa ver Se ela está com algum sinal De inchaço na perna De irritabilidade De enxaqueca De tristeza A gente tem que procurar saber Para fazer o diagnóstico Lina, vocês têm TPM? Você sentiu? Muito Daqui a pouco a gente vai conversar Sobre essa história, tá? Agora eu vou lá No nosso artesanato Para a gente fazer A princesinha linda Que agora, né? Está o boom com a princesa Bela Da Bela e a Fera E ela trouxe para a gente Justamente Essa princesa linda Que é caracterizada Pelo cabelinho, castanha E o vestidinho amarelo Amarelo, verdade Bom Tu trabalha com isso? Com encomenda? Sim Com pedidos? Sim, trabalho Diretamente com isso Com pedidos Muitos mais via internet Hoje em dia, né? É, hoje a internet, né? Instagram Facebook Muito facilitou As pessoas pedirem Acessarem Chegarem contigo Mandarem uma mensagem Então aqui tem alguns trabalhos Bem legais dela É, chaveirinho E tudo Todo o seu trabalho É feito assim, com feltro? Sim, sim Todo o trabalho com feltro Tem algumas peças Que a gente utiliza Por exemplo, EVA, né? Para acrescentar um toque, né? Para acrescentar um toque, né? Essa mesmo, inclusive A gente utiliza o EVA Que eu vou chegar A explicar para você Como é que funciona Então vamos ver aqui O material na tela Vou ler para você É... Só vira aqui para mim Por favor, rapidinho Olha só A lista do material Para fazer a bonequinha De princesa Da Bela São feltros Você vai utilizar Na cor amarela Marrom E cor de pele Organiza Organza Cristal Amarela Papel Termocolante Isso Missanga Para os olhos Sim Ou Meia pérola Preta Que também pode ser utilizada Para fazer os olhos Sim Linhas nas cores Amarela, marrom E pele Vermelha e preta Sim E também Meia pérolas E estraços Está ok Perfeito Aí você vai usar o douradinho Sim, sim É porque como o vestidinho Dela é amarelo E as características Delas são para o dourado A gente utiliza Estraços Ainda faltou aqui Um pouquinho de material Pode colocar na tela Para ler Arame Papel Panamá Ou papelão EVA Manta acrílica Para o enchimento Cola quente Tesouro e agulha Isso Esse material Olhando aqui A gente não vê tanta coisa Verdade É bem simples de fazer É sim Apesar de parecer complexo A peça é bem simples de fazer Ela você já recorta Todo o molde já no feltro Tu tens esse molde para a gente? Em algum lugar? Tenho Coloca lá no Facebook Tenho Na verdade esse molde Esse aqui A gente compra a postila na internet Ah, tá Tá Então a disponibilidade assim Eu posso mostrar quem fabricou e tudo mais Mas disponibilizar Tá bom, então você pegou, né? Isso, isso aí O molde não é meu próprio Mas quem tem habilidade com a mão também consegue desenhar Com certeza Muitas peças eu desenho e faço mesmo Você cria, né? Crio, crio sim É simples A medida do que você vai trabalhando Você vai adquirindo prática E você vai, né? Com certeza Fazendo criações novas Com certeza Então, primeiro a gente risca as peças todas no feltro Tá vendo? Tá Nas suas respectivas cores Depois a gente começa pelas perninhas dela Uhum Né? E as perninhas são muito importantes Porque elas que dão firmeza para ela poder ficar de pé Porque ela não tem nenhum apoio Ela fica de pé sozinha Uhum Tá? Então, as perninhas a gente utiliza Ou papelão Ou papel panamá Uhum Para Para os peizinhos Os moldes já vêm Menores mesmo Que as solas Uhum Né? Para poder sair direitinho Depois a gente fecha a perninha Eu deixei para acabar essa aqui Para mostrar como é que é o ponto de pês-ponto Que é a maior A maior Que você mais utiliza O mais utiliza no feltro é o ponto de pês-ponto Tá? É um pontinho que vem Sim Depois você puxa É tipo um alzinho E isso aí Tem gente que assemelha até um crochê Mas como eu não domino a técnica de crochê Eu não posso Eu acho Como eu não domino a técnica de costura Eu acho que parece um dó Tá vendo? Você faz toda a perninha Assim Eu vou agilizar mais um pouquinho aqui Que a gente vai virar Porque justo a perninha e o sapatinho Nós fazemos e viramos ao avesso Não aparece esse ponto Não aparece Né? Mas ele é fundamental para dar essa firmeza, tá? Então Faz E vira A perninha vem assim Abertinha Tá vendo? É preciso que costura uma lateral Isso Isso aí Junta pontinha com pontinha Vira a perninha E ela já fica assim Após isso Faço a mesma coisa que um sapatinho Que também vem assim Tá vendo? Costuro E viro Tá? Perfeito Tá? E calço o sapatinho nela Tendo feito isso Você passa cola Nessa lateral Em toda a volta Fica bem seguro Bem coladinho Isso Bem coladinho E Vem com a solinha Que você cola Junto aqui Ó Vem um encaixezinho perfeito Tá vendo? E vem com esse mesmo ponto Que agora ele fica externo Tá? Em toda a volta dela Esse mesmo pontinho Tá vendo? Ele vai ficar assim Nos peizinhos Feito isso A gente vai pra parte do corpinho No corpinho Ele vem Com encaixezinho Você faz tudo em dobro, né? Tudo Tudo em dobro Na verdade O feltro ele já vem Quando você compra Ele já vem dobradinho É Facilita bastante Pra alfinete Pra fazer o corte certinho, né? Sim Depois de feito o pês-ponto Na solinha A gente vai colocar o enchimento E vai colar aqui É importante o enchimento Da manta acrílica Porque Quanto mais enchimento A gente coloca nas perninhas Elas ficam bem Mais firmes Mais firmes Bem durinhas Tá vendo? Pra dar essa firmeza E fazer com que a peça Fique de pé Tá? Feito isso A gente costura No meio das perninhas E as laterais Tá? E a peça vai ficar assim Por último, costura aqui É por aqui que você colocou O enchimento no corpinho? Sim, sim Foi sim Por aqui Ele fica aberto E a gente vai enchendo O vestidinho você colou Sim, o vestidinho Então aqui, ó Tá vendo? Tá, tá Desencoladinho Tá, aqui, ó Eu terminei isso A base do vestido, né? Isso, ó Só a luvinha E é importante Cola só no meio, tá? Porque A pressão ela espalha, né? Isso É, e na verdade Se você deixa a cola quente Na lateral Você tem dificuldade Pra costurar Então é importante Não deixar a cola quente Pra as laterais Fica bem grossinha Isso, isso Já aconteceu Até deu quebrar a agulha Nossa Tentando costurar Ah, enfim Feito isso A gente começa a costurar Como eu disse A lateral E vai enchendo Pra você não ter dificuldade De encher por cima tudo Você vai colocando As perninhas Já colocou Vai colocando a cintura E reserva Aqui ela tá Bem cheia Bem rígida O arame vai aqui Pra dar suporte à cabeça Tá? Que também Acaba ficando um pouquinho pesado Por conta do cabelo Né? A sainha dela É onde a gente utiliza O termocolante Ela tem a organza cristal Que é essa aqui Que fica aqui Da toque Todo especial do vestido Verdade Dá um brilho, né? E aqui é o papel termocolante A gente também encontra No mesmo lugar Que a gente encontra Todo material A gente compra o termocolante Esse termocolante A gente passa com ferro Ele vem com uma partezinha áspera E uma partezinha mais lisa Nessa partezinha áspera É que a gente coloca o feltro E a partezinha lisa A gente passa com o ferro Aí ele vai aderir Ao feltro Quando ele aderir A gente recorta Porque já vem os gomozinhos assim Separados Tá vendo? Vem todos separados A gente recorta E cola na organza Quando a gente recorta E cola na organza Ele já prende E a gente vem recortando No mesmo formato Eu fiz Essa aqui é a máquina De costura Tá? Mas você pode fazer o caseado Que é esse ponto Que eu mostrei O caseado à mão Tá? Dá o mesmo efeito Não tem diferença Só demora mais um pouquinho Aí a gente vem Vixe Às vezes a pessoa pode montar a máquina Isso aí Mas vai deixar de fazer a bonequinha Não Não tem necessidade nenhuma da máquina Eu fiz mesmo só pra Porque como eu faço muitas Muitas Eu não faço uma só Eu faço pra agilizar Pra quem tá começando A mão Tudo bem Mesmo efeito Aí aqui a gente começa a montar Mais ela Tá vendo? A gente juntou os gomos Se você quer ela mais cheia Você faz com esses gominhos mais finos Na apostila Vem dizendo e tudo Mas fica ao seu critério Pra fazer o acabamento da saia Da saia no corpo Você vai fazer tipo um cintinho Isso Então Ela tem essa partezinha Que dá essa sensação de Como um corpetezinho do vestido Aí ele bota Se caso você não tenha A princesa não utilize desse corpete Você pode utilizar também Meia pérola Que é essa aqui Isso aqui que é a meia pérola Que hoje em dia é muito utilizado Tá vendo? A gente utiliza meia pérola Ou extrace Tem ele assim Pra fazer o acabamento Tem solto isso aí Esses detalhes que fazem toda a diferença Fazem, fazem mesmo Deixa mais delicado Mais caprichoso Isso Eu gosto de começar colando pela frente Porque esse biquinho Tem que ficar bem no meio Tá vendo? Então eu gosto de ir colando pela frente Pra mostrar Que ele tá bem certinho E você vem colando E daqui É mais o capricho da pessoa Se você quer Colocar pérola Você coloca Se você não quer colocar Você não coloca Às vezes você achou Uma pérola amarela Quer colocar Diferente Vai dando Aquelas lantejolas Também funcionam Sim, sim Hoje em dia tem muita Muita variedade de peças Então fica a critério da pessoa A decoração do vestido Eu vou mostrar agora A cabecinha dela O rostinho Isso O rostinho Eu deixei aqui Eu deixei um Só marcadinho Pra mostrar Como é que eu faço a boquinha Pra boquinha ficar assim Certinha Eu marco com uma caneta Geralmente eu utilizo moedas Se a boneca é maior Eu utilizo uma moeda de um real Se a boneca é menor Eu utilizo uma de dez centavos Pra poder ficar a marquinha Bem direitinha Meia lua Isso aí, meia lua Com uma canetinha vermelha Mesmo, normal E depois eu venho com o ponto Essa costura você passou como? Ponto atrás Tá? Você Eu vou fazer com a linha Com a linha amarela Que a linha vermelha Infelizmente Não sei Mas só faça Pra gente ter uma ideia Então Vou fazer aqui Você começa assim Você dá um espacinho Pra frente E vem pra trás Por isso que ele se chama Até o ponto atrás Aí você vai Aí você vai um pontinho Nessa regiãozinha Nessa regiãozinha da frente E aqui atrás A gente dá esse espaçozinho Pra também não pegar no ponto Então ele fica solto Tá vendo aqui? Metade solto E um corvetezinho aqui Que é importante pra gente encaixar a cabecinha É com cola que você encaixa a cabecinha também? Na verdade ela encaixa sozinha Não precisa você cortar Eu passo a cola pra dar a firmeza Pra ela não sair Tá Tá? Então aqui eu venho Eu deixei abertinho pra mostrar aqui ó A manta acrílica Tá vendo? E aqui a gente prega os olhinhos Vou pregar os olhinhos pra você ver É simples, simples Aqui tem uma linhazinha aqui Muito fofo como você faz os olhinhos Que fica fundinho, né? Isso, é importante marcar Cria essa cavidade Sim Colocou brinco na orelhinha Sim Todos os detalhes que a gente pode colocar São importantes pra dar a peça mais um carisma Uma coisinha assim, né? Um mimo, né? Aham, olha, legal As mochichinhas rosinhas Vou pregar um olhinho só Só pra gente ter uma ideia Ter uma ideia Aí ó, como aqui Por isso que aqui tem que estar levantado Tá vendo? Uhum Eu venho Na direção certinho Isso Geralmente, ó Eu venho Como o nozinho sempre escapa aqui atrás Eu dou um outro nozinho aqui Ele vai ficar escondido, né? Vai Não vai aparecer Volta na mesma direção Sim Ai, fugiu ali Isso sempre acontece Trabalhar com agulha é isso, né? É verdade Fora as queimaduras Os furos nos dedos É, fala quente Mas é com muito amor Então a gente supera todos esses desafios Muito mesmo Muito mesmo Nossa É brincar de boneca Fazer isso aqui é brincar de boneca Ó E leva alegria pra muita menina Nos aniversários, né? Com certeza Decora a mesa Eu fico imaginando uma mesa de princesas Ficam lindas nas mesas Ficam lindas, lindas Aí você vai apertando, pressionando Pra ficar com assim Puxa E ele já fica marcadinho Aí eu faço assim Um nozinho Pra eu poder fazer os cílios E ele não fugir Tá vendo? Ó Já ficou E os cílios vão com a mesma linha, né? Mesma linha Essa aqui É até importante falar Essa é uma linha de meada Muito utilizada pra ponto cruz Mas você pode utilizar também Linha de costura normal Aquelas que a gente compra pra costurar roupa Vende em todas as cores Então eu gosto de utilizar ela No pele Na cor pele Ela é bem fininha Você usa ela dupla Tá vendo? Mas quando é coisa pra marcar assim É importante que seja a linha de meada Perfeito Aí já saem os cílioszinhos dela O charme dela Tá vendo? O rímel Bem grossinho Verdade Aí Agora É só montar a cabecinha Tá vendo? A gente aqui tem o coquezinho dela Que a gente vai colocando Depois de pregar dos olhos A gente cola essa partezinha atrás Pode colar Entendi Isso aí Tem o topetezinho, né? Que é tipo um coque em cima Sim E o rabo de cavalo Isso aí A gente passa a cola É bem simples Apesar de parecer Nossa A boneca fica de pé Sozinha Não Depois que a gente aprende Ó Ela vai tomando O EVA Tu usa aços pra fazer os moldes, né? Então O EVA Na verdade Esse aqui Eu usei pra encher Esse rabinho de cavalo Que ele fica mais rígido Sim Ele fica mais rígido Você pode usar o EVA Ou manta R2 Perfeito Tá? O EVA Ele barateia a peça Porque ele é mais barato E tudo mais E eu prefiro utilizar O material mais simples Porque são mais fáceis de encontrar É, é verdade E a gente pode deixar Um preço acessível pra todos, né? Isso, facilita a vida de todo mundo E eu deixei esse aqui pra mostrar Como é que eu faço o cabelinho Rapidinho Passa cola quente No meio É o mesmo molde que eu risco o cabelo Eu risco o EVA, tá? Só que na hora de cortar É que faz a diferença Eu corto um pouquinho menor Por fora Tá vendo? Tá ok Depois, mesma coisa aqui E pronto Essa é a boneca Que a nossa querida Carol Trouxe pra gente Daqui a pouquinho a gente volta E você já vê aqui, ó Ela Perfeitinha Linda A princesa Dos sonhos Deus abençoe Hoje nós estamos falando Sobre TPM E menopausa Você que é maridão Fala pra sua mulher assistir, né? Que sabe ela não fique mais tranquila Mais calma Também se cuide, né? É muito importante isso Nós, vocês homens Somos instrumentos de Deus Pra abençoar As suas mulheres Namoradas Tá bom? Então fica essa dica Bom, eu terminei Conversando, né? Com vocês A questão Querendo saber Se vocês têm TPM, né? A gente tem aqui Uma representação Nós somos cinco mulheres Nós somos cinco mulheres ali contando com a Carol Vocês têm TPM? Tenho Bastante A doutora tem TPM, gente Dá um alívio na gente, né? Eu vou te falar que eu trato da forma não medicamentosa e funciona Fazendo atividade física Alimentos ricos em vitamina E Além da paciência, né? Dos filhos e do marido Se dominar também, né? Que tem essa questão de você pensar Não posso ficar estressada Não vou gritar Não vou chorar Vocês têm esses Algum sintoma? Tenho muito Seguido Até o maridão fala Por que que tu tá estressada? Não grita Calma aí, amor É só os hormônios Então você fica estressada Mas é isso, muito Não é chorona Choro Adoro chocolate em época de TPM Ali no ciclo Tá tudo certo Eu ia falar justamente isso Engraçado que Eu nem tenho noção, assim De quando vai chegar o período Mas o meu esposo, ele me avisa Quando eu tô irritada, ele Tá de TPM? Aí eu, será? Aí, ah, tô mesmo Então ele que me avisa E também me dá uma vontade louca De comer chocolate É incrível, né? Por que o chocolate? Porque o chocolate, ele libera a serotonina E é o nosso hormônio da satisfação E do equilíbrio, da tranquilidade Então por isso que nesse período A gente procura mais o chocolate É bom comer, então, chocolate É pra satisfação louca Principalmente com amendoim, né? Não pode exagerar Come um escurinho Como é que chama aquele? 70% Eu sempre falo que a melhor coisa É você comer o chocolate após o almoço Porque após o almoço Ele acalma, ele tranquiliza Ele te dá a sensação de saciedade E ele não engorda Porque você tem até a noite Com as suas atividades do dia a dia Pra queimar Chocolate à noite é que não dá Mas após o almoço E também as outras terapias É o que eu estava conversando com ela É o que a gente... Em questão da quiropraxia Então, com as manipulações Os ajustes articulares Vai ajudar a paciente a relaxar A própria mulher a relaxar, né? Ajudando a melhorar a inervação Para os órgãos Porque quando se tem um bloqueio Na lombar Que é o desalinhamento da vértebra Isso gera um bloqueio Onde não consegue mandar estímulo neurológico O suficiente para os órgãos Então, quando a gente realinha a coluna Que seria a vértebrazinha Uma retinha em cima da outra O desalinhamento é quando ela Sai do alinhamento dela normal Como a pessoa percebe isso? Ela sente dor? Ela sente dor, desconforto Então a gente chama de subluxação vertebral Isso acontece por causa da má postura Do dia a dia, né? Isso tudo ocasiona por causa da... As mulheres fazem muita atividade em casa, né? Varrendo, escovando, passando pano E aí, então, a gente consegue amenizar as dores Com os ajustes que traz o relaxamento, né? E a melhora da dor E foi a questão de você fazer esses movimentos É um carinho, né? Que a gente sente, assim Isso E aí, melhora toda essa inervação Também, tanto para as pernas Como as dores lombares Que a gente estava falando A doutora estava falando antes, né? Se for mais grave A gente vai ter que tratar com medicação Aí tem que procurar o seu ginecologista Para ele ver a melhor forma Agora, se permanecer Depois desse período de 10 dias Você menstruar Continuar a tristeza O choro, né? Esses sinais mais intensos A gente tem que pensar Numa depressão E aí procurar O médico Para poder cuidar E a questão... Ou a carga de estresse também, né? Ou a carga de estresse Também E a enxaqueca também, né? Que a gente estava falando Então, a manipulação Isso ajuda a aliviar muito A enxaqueca Tirando as restrições Da coluna A rigidez A tensão Trabalha a parte muscular também Então, isso tudo Ajuda a aliviar bastante A TPM A TPM é causada pelos hormônios Do período menstrual Isso No ciclo A mulher Ela tem o ciclo menstrual Que começa no sangramento Depois ela se prepara Para engravidar E a progesterona Que é o hormônio Que a gente tem No final Da menstruação Do ciclo, melhor dizendo E também na gravidez Ele causa o edema Causa a irritabilidade Na gravidez A pessoa pode ficar estressada? Algumas mulheres ficam Assim, mais sensíveis Choram Pelo mesmo hormônio Que é a progesterona Ela fica nove meses com TPM? Não, ela fica mais sensível Mas aí ela se preocupa Com as coisas do bebê E vai Mas o hormônio é o mesmo Isso é verdade, gente Quando a mulher está grávida Ela fica irritada Ela fica porque É muita mudança É muita mudança Com o hormônio Por mais que ela tivesse Essa substância Toda essa mudança O peso, né? O cansaço Até o estresse De vir a ser mãe É a mãe Que é tudo uma novidade Mas e aí? Essa questão Da menopausa Isso Qual é a diferença, né? Para a gente colocar bem claro Para as nossas A mulher Ela sai Da que a gente chama De menacme Quando ela está menstruando E aí vai engravidar Ela entra no climatério São os dois anos Que a menstruação Começa a falhar Ela vem Aí fica três meses Seis meses Sem vir Ela fica preocupada Se está grávida Se não está A mulher brasileira Normalmente ela entra Na menopausa Entre 47 e 54 anos Então nesse período A menstruação Começou a falhar É importante Se não está grávida Pode ser A menopausa Então a gente tem que procurar Se não O que que acontece? Nesse período Se você não procurar o médico Você pode acabar Até engravidando Que são aquelas mães Idosas Que a gente chama Que são mães com idade avançada Porque como não vem sempre Você acaba achando Ah, não vai vir Aí vai descuidando Isso E aí vai descuidando Aí fala assim Ah, não Já entrei na menopausa E aí quando vai ver A barriga está crescendo Algumas coisas estão mudando Ela vai procurar o médico E já Sobre essa questão Da TPM e da menopausa É indicado cirurgia? Não, não Tirada do útero? Não Para TPM não O tratamento é Medicamentoso Com hormônio contraceptivo Ou com Uma serapia A terapia A serapia Isso Com cultura Atividade física Atividade física A gente usa isso Ou se ela estiver Caminhando para a depressão Os antidepressivos E no caso da menopausa Cirurgia é indicada? Na menopausa não Ela já acabou o ciclo Então o ovário Não está funcionando Ela só tem que se preocupar Que é nessa fase Onde aumenta a chance Dos miomas Darem aquelas hemorragias Um pouquinho antes No climatério Um pouquinho antes Da menopausa E também tem a questão do câncer E todas as patologias malignas Todos os cânceres Têm a propensão A aparecer mais nesse período Quais são os sintomas Da menopausa? Da menopausa? Os fogachos Que são aqueles calores A gente está com ar condicionado Ligado E assim A gente chega a pingar O cabelo molha Todo mundo está tranquilo E ela está vermelha Com a vasodilatação Ela fica logo vermelha E começa a suar Suar, suar, suar E daqui a pouco Dá um calafrio Ela fica com frio intenso A falha no ciclo menstrual O ressecamento vaginal São os principais sinais Que ela tem que procurar o médico A perda de massa muscular Perda de massa muscular Perda de massa muscular Perda óssea também Que aí acontece Que ela tem que repor Tomar cálcio Então entra a questão Da quiropraxia também Com as dores lombares Por causa da perda Da curvatura fisiológica Elas começam a aumentar A cifose Que é a curvatura No meio da coluna Então tudo isso Faz com que gere mais desgastes As articulações Tendo mais probabilidade De um processo degenerativo Mais rápido Então atividade física Quiropraxia A quiropraxia Ele é preventivo? Preventivo também Vamos ver Com certeza A gente faz o diagnóstico A prevenção E o tratamento De dores Neuromúsculo esquelético Tanto nervos Músculos E a parte de ossos A gente sempre fala aqui Sobre a questão de Da mulher estar sempre No ginecologista Pelo menos uma vez No ano Nesse período Da menopausa Precisa existir Uma frequência maior? Não Ela pode continuar Vindo ao médico Uma vez por ano Mas é importante A gente pensar Em alguns exames Para nos auxiliar Como Além do preventivo A mamografia Que precisa ser de rotina A partir dos 40 anos É um pouquinho antes Da menopausa Para a prevenção Do tumor É a densitometria óssea Aqui no Brasil O Ministério da Saúde Nos orienta a pedir A densitometria Após os 50 anos Mesmo que ela não tenha queixa Para a gente Fazer a osteopenia A osteoporose Fazer a prevenção Ou tratamento Então assim O ginecologista A osteoporose é uma doença Mais Feminina Por causa disso? Por causa disso Porque Toda a absorção Do cálcio Da vitamina D Também está associada Ao hormônio estrogênico Então a gente tem Mais tendências Do que os próprios homens Doutora A menopausa Tem a ver com Ganho de peso Ou não tem nada a ver? Não A mulher Que ganha peso Ela até Entra na menopausa Um pouco mais tarde Que as mulheres Que são mais magras Até mesmo Por causa do tecido adiposo Mas o ganho de peso Junto com a menopausa Aumentam os riscos De outras doenças Mais graves Que são o diabetes A hipertensão Aumenta a chance Dela ter Um infarto Um derrame Que é um AVC Um acidente cardiovascular Então sem dúvida nenhuma É uma fase da mulher Mais sensível Esse período da menopausa É de quanto tempo? A menopausa É Depois que você fica Dois anos sem menstruar Você começa a ter a menopausa Dentro dos livros Eles falam que a menopausa Dura de 5 a 10 anos 5 a 10 anos? De 5 a 10 anos Aí depois vem o período Pós-menopausa Que aí é um outro enfoque Um outro tratamento Existe um nome pra esse período? Que a gente tem? Isso É climatério, menopausa E pós-menopausa Pós-menopausa Isso Se a mulher fica De 5 a 10 anos Sem menstruar Dependendo da época Que ela iniciou A menstruação Desculpa A falha da menstruação A gente já tem que Se preocupar Se ela voltar a sangrar Ficou 5 anos Sem sangrar Entrou na menopausa E voltou a sangrar A gente tem que pensar No câncer de endométrio No câncer de ovário Então essa mulher Então essa mulher Precisa voltar Urgentemente ao médico Parou de sangrar Esse tempo 2, 3, 5 anos Voltou a sangrar Procure o seu médico Com urgência Perfeito Eu já vi muitas mulheres Que elas falam assim Eu tô na menopausa Meu médico indicou Reposição hormonal Mas eu não quero Tomar os hormônios Isso Essa é uma ótima pergunta Por quê? A gente tem fases Na nossa vida A gente entra na adolescência E menstrua Menstrua por quê? Porque a gente precisa Engravidar, né? Teoricamente Então o que acontece? A menopausa é a mesma coisa É fisiológico A gente precisa respeitar Então dentro da Organização Mundial de Saúde A gente pede pra fazer O tratamento sintomático Ou seja, com fitoterápico Com exercício Com outras terapias Que não sejam Isso aí Medicamentosas É uma novidade Fisioterapia Vitamina É uma profissão mais nova Assim, né? Perto das outras Aqui no Brasil, né? Isso, no Brasil Ela veio dos Estados Unidos Em 1895 Desde 1895 Como é que foi que tu Fizesse se especializar nessa área? Eu queria Eu queria mais na área da medicina Aí eu estudei, estudei Estava muito difícil Assim, em questão de Mais complicado, né? Mas queria focar nessa área do cuidado Apareceu a quiropraxia E aí eu fui ver o que que era No início, assim Eu me interessei muito Porque coluna Gente, coluna Todo mundo sofre De 100 pessoas 80 pessoas Têm problemas de coluna É muita gente É nessa área que eu vou entrar Vou pegar a área da medicina Vou pegar a área do diagnóstico Vou pegar a área da prevenção E do tratamento junto Então é uma coisa que Vou dar o benefício já Rapidamente ao paciente Muitas pessoas Mulheres, né? Têm te procurado Por causa dessas questões? Tem, tem bastante Questão chega lá Por causa da própria dor Lombar, né? Da enxaqueca Ai, Karine Eu estou com muita enxaqueca Tensão muscular O pescoço Então a gente Já vai direcionando Na primeira consulta A gente faz toda uma anamnese Onde a gente vai fazer As perguntas aos pacientes E aí ela vai relatar Se tem TPM Se não tem E esse Como é o ciclo Esse manuseio que você faz É só na coluna Ou também envolve pé O corpo inteiro? Todas as articulações A gente faz a manipulação Cervical, né? Que é a região do pescoço No meio da coluna Que é a torácica E a lombar Tornozelo, né? A gente ajusta tornozelo Punho, cotovelo, o ombro Tudo isso para realinhar a coluna A gente trata A parte biomecânica do corpo Para melhorar a função E o equilíbrio Então a gente tem que estar No centro gravitacional No momento que a gente sai Desse centro Você coloca a mulher no eixo Coloca todo mundo no eixo Mulher, homem, tudo certo Agora, em relação Com certeza A TPM As mulheres Por exemplo Elas não querem fazer Nenhum tipo de tratamento Pode não fazer o tratamento Com hormônio A gente pode usar Os outros tratamentos Com fitoterápicos Vitaminas Essas minerais E a gente vai acompanhando Controlando isso E ela não necessariamente Precisa tomar os hormônios Para quê? Para que ela diminua O risco de lesões Você conheceu o caso De mulheres que estavam Com uma situação muito grave E aí com algum tipo De tratamento Elas melhoraram 100% Sim, aparece Aparece No consultório A doutora Eu não quero fazer Tratamento com hormônio Mas eu preciso Voltar a ter a minha Qualidade de vida E aí a gente pede Os exames Vai orientando Pede para fazer exercício E aí ela falou assim Nossa doutora Realmente eu comecei A fazer exercício Hidroginástica Para a gente Aí a pessoa comece A sentir melhor E tudo vai entrando no eixo A atividade física É perfeito Para o bem Geral A família fica equilibrada Se a mulher está equilibrada A família está equilibrada Toda casa está equilibrada Voltamos mais Como é que se faz Para a minha Bom, nosso tempo acabou Mas eu quero fazer Uma última pergunta Para a doutora Que surgiu Nos bastidores A pessoa que não toma Contraceptivo Mas ela faz Por exemplo A tabelinha Usa camisinha Para fazer Para a relação sexual Como é que ela faz Para se ela está com TPM Para cuidar Dessa situação Isso A gente normalmente indica A vitamina E Porque a vitamina E Ajuda muito nessa parte E também pede para ela Fazer exercícios E os tratamentos Não medicamentosos Massagem Hidroginástica Tiro Então Então tem alternativa Para todo mundo Então não tem desculpa Para ficar gritando Para ficar chorando E o carinho A caixinha de chocolate Do marido A atenção do marido Não custa nada Para fazer esse carinho A calma A TPM E a fé A oração Buscar A ajuda No Senhor Para pedir a paz Dele Para que venha Sobre as nossas vidas Bom, muito obrigada Pela participação De vocês Obrigada Andréa Obrigada Carine Eu vou aqui me despedir Também Da Carol E daqui a pouquinho Chamar A Dejilainho Para cantar Se abençoe, viu? Amém Muito obrigada Eu aqui agradeço A boneca linda Se você não conseguiu Acompanhar Ela fazendo a boneca É só rever O nosso programa Que vai estar lá Entra também No Facebook dela No Instagram Para adquirir Carol Feltreira Pronto Feltreira Carol Feltreira Deus abençoe você Sempre acompanhe Aqui a nossa programação Entra no nosso site No nosso canal Do Youtube E saiba Tudo da Boas Novas Deus te abençoe Vamos de música Abençoada Com a Dejilainho Que vai cantar Verdadeiro Adorador Abençoada 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 Quero ser santo Desligar os meus desejos Viver só para Ti Eu quero ser Eu quero ser o Senhor Verdadeiro adorador Só que eu quero ser E viver E levar ao meu louvor Eu quero ser Eu quero ser o Senhor Verdadeiro adorador Só que eu quero ser E viver E levar ao meu louvor Senhor Eu quero ser o Senhor Eu quero ser o Senhor Eu quero ser o Senhor Entender que sem Ti não sou ninguém Segura e me manter Puro em Ti 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 Desligar os meus desejos Viver só para Ti Eu quero ser Eu quero ser Verdadeiro adorador Só que eu quero ser E viver E viver E levar ao meu louvor Eu quero ser Eu quero ser Senhor Verdadeiro adorador Só que eu quero ser E viver E levar ao meu louvor Obrigado